O Conselho Episcopal Pastoral da CNBB está reunido em Brasília. Os detalhes com Amanda Queiroz. Na reunião, a presidência da CNBB e os presidentes das comissões episcopais refletiram sobre o trabalho pastoral realizado em todo o Brasil. Esse é um momento muito importante em que os presidentes das comissões começam a refletir sobre as novas diretrizes. Então nós temos já o início da preparação para a próxima Assembleia dos Bispos. O tema central é a revisão das novas diretrizes, são os projetos de evangelização do Brasil. E enfim, estamos aprofundando como que podemos trazer novos elementos, novas propostas e dinamizar mais o nosso trabalho pastoral em todo o Brasil. Um dos temas principais apresentados na reunião foi a atualização das diretrizes gerais da Ação Evangelizadora. A proposta, apresentada por Dom Leomar Antônio, presidente da Comissão de Animação Bíblico-Catequética, ressalta a importância da escuta e da superação dos desafios relacionados à fé. No processo de elaboração das diretrizes, o primeiro passo é escutar o nosso tempo. Quais são as alegrias e preocupações que aparecem. E os desafios são muitos, especialmente para a transmissão da fé às novas gerações. Como é que o jovem, as crianças hoje estão percebendo a fé? A questão toda dos dados que estão aparecendo sobre a situação da igreja no Brasil. Para Dom Leomar, a proposta abre caminhos para uma igreja mais próxima dos pequeninos e das comunidades. A partir dessa escuta, nós estamos estudando um processo de conversão pastoral. Isto é, uma igreja que esteja mais próxima da realidade e possa comunicar a fé em Jesus Cristo e a adesão em comunidade. Aquela comunidade pequena, onde a pessoa vive a partir da palavra de Deus, se converte e transforma a sua realidade. Amanda Queiroz para a Rede Vida de Televisão.